Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca. Hoje, gente, a gente vai fazer mais um vídeo de Beyblade e eu vou ensinar você a fazer um lançador sem precisar de CD. Porque teve gente que me pediu aí pra fazer um lançador desse porque não tem CD velho, nem DVD antigo que pode usar. Na verdade, você só precisa de uma coisa. Você vai precisar só de um papelão ou você pode usar até mesmo, por exemplo, uma bandejinha. Essa bandeja aqui, ó, é daquelas de supermercado, quando a gente compra presunto ou queijo de bandeja. Você pode usar uma dessa também. A minha não é muito firme, ela é meio mole. Então eu vou usar um pedaço de papelão que eu tenho aqui. Pra você ver que você pode usar o que você tiver em mãos aí. Qualquer coisa que dê pra cortar e que seja um pouquinho firme. Não precisa ser aquela coisa assim, nossa, que firme que é. Mas um pouquinho firme pra aguentar o peso da sua Beyblade caseira. Então vamos lá. Pra usar de exemplo aqui, ó, eu vou pegar esse papelão, que esse papelão é de uma Beyblade. Do conjunto de Beyblade que eu comprei no Mercado Livre, que vieram essas aqui, ó. Não são Beyblades originais da Hasbro, nem da Taka, não sei das quantas lá, que é outra que fabrica também Beyblade original. Mas é um conjuntinho que vem quatro Beyblades. Eu já fiz um vídeo sobre elas. Tem no cartão aí no vídeo, se você tiver interessado. Você pode clicar aí e ir lá ver. Mas, enfim, papelãozinho, cartolina de brinquedo. Você pode pegar de qualquer outro brinquedo. Pode pegar papelão normal, qualquer outra coisa que seja um pouquinho firme, que você possa destruir. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou simplesmente cortar um pedaço. Eu vou pegar aqui no canto, ó. E vou cortar um pedaço o suficiente pra eu fechar a minha mão pra segurar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui, mais ou menos, dessa grossura. A grossura, o tamanho, vai depender da sua mão. Por isso que eu não vou passar nenhuma medida. Aqui, por exemplo, ó, eu cortei e já dá pra ver que eu consigo segurar tranquilamente, ó. Agora, tudo que eu preciso fazer é um espacinho. Eu vou cortar um pedacinho aqui. Um espacinho pra eu colocar a minha Beyblade. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer um Vzinho aqui. Já mostro pra vocês o resultado. Olha só, eu fiz um V aqui. Cortei em V. E eu vou ver se isso já é o suficiente pra segurar a minha Beyblade. Nesse caso aqui, é. Então já tá pronto. Se não for o suficiente, você pode dar uma melhorada. Cortar um pouquinho mais fundo, mais fino, mais grosso. Como você precisar usar. E nesse meu caso aqui, o meu papelão, você pode ver que ele é meio mole, tá vendo? Só que ele já é o suficiente pra segurar, por exemplo, a minha Beyblade de metal. Minha Beyblade de ferro. Tá vendo aqui, ó? Ela não é levinha de tudo, mas o papelão já é forte o suficiente pra segurar ela. Então vamos fazer um teste de um lançador desse aqui? Você pode fazer com qualquer coisa. Vou colocar a arena aqui pra gente testar esse lançador. Olha só, gente. Tenho a minha arena aqui de papelão, que eu já ensinei a fazer. É só você ver no cartão do vídeo aí, se você quiser aprender a fazer uma arena dessa. Tenho o meu lançador que eu acabei de criar. A minha Beyblade. Vou colocar aqui, ó. E passar a linha dela por baixo aqui. Tenho minha Beyblade prontinha pra ser lançada aqui. Então eu vou lançar. Olha só. Tá bonitinho. 3, 2, 1 e vai! Olha que beleza. Minha Beyblade tá rodando. Pude rodar. Pude lançar uma Beyblade. Posso fazer uma batalha normalmente. E olha que simples, cara. Eu só fiz um cortezinho aqui num papelão qualquer. Você pode usar outra coisa, como eu já falei, até bandejinha de presunto do supermercado. Você só precisa certificar que ela é forte o suficiente pra segurar a sua Beyblade. E tá aí, gente. Aqui, ó. Acabei de lançar. Vocês viram que eu acabei de usar esse lançador. Tem coisa mais fácil que isso? Não tem. Esse é o lançador mais fácil de fazer pra sua Beyblade caseira. E como hoje é terça-feira, hoje é dia de mandar um salve pra vocês. Mas eu queria começar falando um feliz aniversário pro Thiago Heitor. Thiago, parabéns. Muitos anos de vida pra você, viu? E um salve pra Lívia Gamer, pro Luni Games, pra Isabela Moreira e pro Joaquim Fernandes. Tá aí os salves de terça-feira. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi super curto, mas é que é fácil. Eu queria mostrar pra você. Teve gente que me falou que não tinha CD pra usar. Então eu tinha que achar um jeito de ajudar essas pessoas, né? Então tá aí, ó. Um pedacinho de papelão. Um pedacinho de cartolina daquelas que vem brinquedo dentro. Já é o suficiente pra você fazer o seu lançador de Beyblade caseira. Então se você gostou, não esqueça de deixar um like pra ajudar o canal a crescer. Compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, em toda a rede social que você participa. Isso ajuda muito. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Porque o YouTube te avisa quando eu solto vídeos novos. Tem vídeo toda terça-feira e toda sexta-feira. E eu tento soltar todo domingo também. Então a gente se vê no próximo vídeo com o nosso lançador novo. Um aquele abraço e até lá.